Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme trazendo mais um super vídeo do nosso mod Eternal Craft Caraca galera, faltam 3 mobs, 4 mobs pra gente conseguir zerar esse mod aqui Que é aquele do gelo, falta o do inferno, o colossus e por fim o pesadelo que é o nosso mano Nightmare Estamos indo muito bem galera, deixa aquele seu super like aqui, é importante, eu agradeço demais Mas vamos a isso galera, bom, o que que eu fiz? Eu já fiz aqui um portal pro inferno Deixa eu matar aquele Creeper ali, Creeper, oh man, vem cá Vou deixar explodir e ver o dano que ele me dá, nossa dá pouquinho dano E o que que eu decidi? Decidi ficar por aqui mesmo galera, fiz a nossa casinha ali ó Muito bonita, cheia de tochas e uma coisa interessante dentro do... Sai zoa, sai! Uma coisa interessante dentro da caverninha, porque esses mods aqui de sobrevivência é maneira de fazer na caverna né galera Nossa, o Enderman, o Nightmare está aqui galera O Nightmare está aqui galera Safari Bom, mas eu vou deixar, vou ignorá-lo, por quê? Porque eu aprendi como mato aquele do gelo, porém antes de matar o do gelo eu quero ir matar o do inferno galera Seguinte, eu já fiz aqui o nosso portal do inferno, fiz aqui a nossa mina, que eu fui lá buscar um monte de... Ah, um monte de coisas necessárias Ai, 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 ai Malditos, o que que vocês estão fazendo aqui embaixo me esperando? Eu já chego dando burduada mesmo, já chego dando soco na cara seus malditos Ah, essa nossa caverna aqui é muito boa, muito cheia de coisas, ó Cara, ela é gigante, ela é gigante Eu fui explorando por ali e peguei alguns itens que eu precisava Deixa eu voltar pra aqui Haha, e cara, eu sempre gosto de fazer uma casa dentro da caverna E dentro dessa casa da caverna fazer um... uma mina, né Que a gente pode... ui Que a gente pode buscar os nossos recursos Pra gente ativar aquele demônio lá do gelo, a gente precisa dar uma life essence pra ele Que é muito fácil, mas seguinte galera Eu fui no inferno, nós já vamos entrar ali no inferno E, cara, eu preciso botar esse... opa Eu preciso botar esse... isso aqui vai derreter Beleza Eu fui no inferno, já matei alguns blazes, conseguimos os blaze rods E seguinte, a gente vai fazer uma varinha do inferno pra gente sumonar o titã do inferno, galera Hum... acho que é isso aqui no meio exato Infernal gem A gente consegue... cara, eu vou fazer um monte Eu não sei se consigo fazer pelo menos duas Consigo fazer duas Beleza Temos essa infernal gem Nós vamos fazer agora um cajado Deixa eu guardar isso aqui, deixa eu guardar isso aqui Um cajado pra quê? Pra gente spawnar o monstro do inferno, galera Eu acho que é assim, exatamente Tá aqui, o cetro do inferno, galera Já temos um cetro do inferno bolado aqui pra gente Deixa eu botar isso aqui pra cá Vai pra lá Vai pra lá de uma vez só? Vai, vai Isso aqui também vai pra lá de uma vez só Beleza Deixa eu ver Vou fazer dois Vou fazer dois e já ficamos com dois prontos, galera Porém Pra ir pra lá agora eu só vou levar um Isso mesmo, os outros vão ficar aqui guardados, ó Deixa isso aqui que daqui a pouco a gente volta pra tentar enfrentar aquele ali do gelo Bom, vamos pro inferno, galera Cara, eu sinceramente estou com medo Porque o boss do inferno, ele é infernal, mano Nós demos sorte que saímos perto de uma coisinha Ó Saímos perto Opa, já tem aqui o cachorro do inferno Essa pontezinha foi eu que fiz, galera Que eu quis ver o que era aquela muralha ali E pra nossa alegria Para nossa alegria Agora não estou conseguindo matá-lo Não estou conseguindo matá-lo Nossa Cachorro do inferno, maldito Ele não morre Ele não morre, galera Ai, deixa eu voltar pra casa Deixa eu voltar pra casa É a primeira vez que esse cachorro do inferno aqui me aparece Não entra no nosso mundo, não Não entra no nosso mundo, não Tá tomando dano? Tá tomando hit Tá tomando hit Tá tomando hit Matei Nossa Olha só Esse cachorro aqui do inferno Já foi hard da gente matar, galera Eu posso atribuir pontos? Não, eu não posso atribuir pontos Já foi hard da gente matar Imagina como vai ser o boss aqui do inferno, galera Ele tá ali, ó Ele tá ali não Ali é onde ele vai spawnar, né, galera Deixa eu vir aqui Cara, eu acho que vou deixar a comida aqui, galera Exatamente Vou deixar a comida aqui Vamos enfrentar esses esqueletossauros aqui, ó E aqui no inferno tem outros mobs diferentes, ó Vocês estão vendo um lá na frente Estão vendo aquele outro guardião ali do inferno Eu vou mostrar Eu não quero enfrentar o cachorro Eu não quero enfrentar o cachorro Tinha que ter trago Bom, mas eu tenho isso aqui Eu posso coletar e fazer uma coisa interessante aqui pra gente Qualquer coisa a gente foge, galera Pronto Qualquer coisa a gente mete o pé Deixa eu botar isso aqui Deixa eu botar isso aqui O cajado aqui A esmeralda pra aqui acima A Void pra ali Tem ali um Zombie Pigman Que eu não sei se vai ser uma boa ideia Da gente matar aqueles Zombie Pigman Olha quantos esqueletos tem ali, galera Esses aqui são os guardiões do inferno Ui, caraca Caraca Quase que eu vou pro fim do poço, mano Opa, ainda bem que já sumiu um Ah, caraca Olha ele se mostrando, galera É que eles não são guardiões do inferno nada Olha Batendo palma Ah Esqueleto Warrior Ok, eu vou deixar ele quieto Não vou meter muita cara com ele Ah Eu pensava que era algum mob aqui do inferno Diferente Caraca, tá nascendo esqueleto aqui direto, galera Tá nascendo Eu vou matar esqueleto pra ele não entrar na arena Pra ele não entrar na nossa briga Beleza Matamos rápido Caraca, tem um monte de esqueletinho ali, velho Aqui no inferno é muito complicado Eu tô com medo de atacar aquele Zombie Pigman E todos os Zombie Pigman Virem aqui onde nós estamos, galera Mas beleza Eu vou atacar ele mesmo Que eu sou maluco Não faz um em pra mim, não Não faz um em pra mim, não E aqui, galera, nós vamos spawnar Vamos Ele só aparece com essa Inferno O cetro do inferno, ó Vamos colocar aqui Já apareceu Já apareceu Eita Eita Olha aqui Os inferno Opa Caraca, ele já tá atacando, galera Ele já tá atacando Ih, já veio Ih, já veio Já veio, já veio Já veio Tô tirando vida dele Tô tirando vida dele Nossa, o calor aqui tá escaldante, galera O calor aqui está escaldante Bom, mas ele é muito mais fraco do que aquele lá do... Cara, eu acho que aquele... Vou morrer Vou morrer Morri Morri Morri, galera E meus itens queimaram todos Todos Os meus itens queimaram todos Eu não acredito, mano Eu não acredito que meus itens queimaram todos Caraca Não queimaram todos, mas queimou a maioria, galera Caramba Deixa eu fazer já aqui uma espadinha de diamante Que vai ser a única coisa que a gente vai conseguir se defender E agora a gente tem que lembrar que a gente vai tá fraco como tudo, galera A gente vai tá muito fraco agora Deixa eu vir aqui fora Naquele baú Opa, já tem ali um zoa aqui pegando fogo Vamos ver se tem alguma armadura pra gente aqui dentro desse baú, galera Eu acho que não vai ter Beleza Beleza Uma armadurinha pelo menos a gente vai ter Bom Olha como ficamos fracos, velho Ficamos fracos Fracos demais Demais Tiramos algum dano do cara Que aquilo ali Ah, é um esqueleto gigante pegando fogo Beleza Eu quero testar a minha força, velho Eita Olha meus coraçãozinhos como é que estão, galera Olha meus coraçãozinhos como que estão Eu vou precisar de carne Eu vou precisar de muita carne Muita carne Porque eu vou ficar com fome Caraca, eu quero voltar lá pegar meus itens Que droga De onde apareceu aquela lava, mano? Eu tinha que ter tapado aquele buraquinho de lava, né? Caramba Que bicho maldito Deixa eu matar mais esses dois porquinhos gordinhos aqui Não me deram carne Eita Caraca, agora ferrou Eu escutei um barulho totalmente estranho Uuuuuh 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 Bom, beleza Mais um porquinho só Beleza Vamos botar nosso porquinho pra cozinhar Vamos levar a comida E vamos voltar pro inferno, galera Mas com uma espada de diamante Não vai ser possível a gente enfrentar aquele cara Ele é muito poderoso E os amigos dele, velho São mais poderosos ainda Não, os amigos dele não são mais poderosos ainda Mas são muito fortes Deixa eu colocar aqui Beleza Deixa eu guardar esse ourinho que tá aqui Ai Cara, eu vou fazer pelo menos alguma coisa de ouro pra mim, galera Eu sei que o ouro é a pior coisa que tem a gente fazer armadura pra gente se defender Mas vamos fazer aqui alguma coisa Bom, calça Bota E capacete Pelo menos pra gente ter uma defesa mínima pra ir pra lá, né Porque senão a gente tá ferrado A gente tá morto Aqui Aqui E aqui Beleza Beleza Blaze vai pra ali Vamos comer a carninha aqui Pra nos alimentar Beleza, temos uma carne, galera Vamos levar pelo menos três, velho A gente não vai conseguir A gente não vai conseguir Eu vi que os nossos itens caíram todos 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 dentro da lava, mano Caiu tudo Dentro da lava Isso me deixou Muito Muito triste Caraca, já tá Olha ali, galera Aqueles ali São os guardiões aqui do inferno Olha, velho Ele tá queimando tudo Ele tá queimando tudo Caraca, será que esses guardinhas vão vir pra cima de mim? Deixa eu vir pelo menos um Ih, veio tudo Veio tudo junto, galera Veio tudo junto Veio tudo junto Beleza Fica batendo palma mesmo Fica batendo palma mesmo Vem cá batendo palma Não vem no giroscópio pra cima de mim, não Não vem no giroscópio pra cima de mim, não Que eu te detono, mano Eu te detono Sai Não vai girar, não Beleza, obrigado pela sua essência Que eu posso spawnar o carinha do gelo Cara, ele queimou tudo com aquilo Tem muito fogo ali E com certeza ele queimou Tudo Que tinha ali Nossos itens todos Olha quanta coisa, galera Olha, como que eu sobrevivo a isso? Como que a gente sobrevive a isso, mano? Simplesmente não Tem como a gente sobreviver a isso Meu Deus, galera Meu Deus E ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Eu vou ver se consigo chegar ali nos meus itens Eu vou pulando aqui Igual um cangarejozinho mesmo Opa Já vi ali um item no chão Sai, sai Vamos fugindo dele, galera Vamos fugindo dele Ficou tudo vermelho Não me empurrem Não Ah, não Galera, seguinte Nós vamos ter que encontrar Outro spawn Daquele monstro gigante ali Nós já temos aqui a varinha de condom É a coisa mais fácil que tem E eu vou fazer o que? Eu vou sair por aí Matando titãs Pra ver se a gente consegue Itens melhores, mano Porque esse não tá dando Não tá dando Eu vou Eu acho que aqui tem bastante casinhas de titã Pra gente Começar A upar, galera Lá pra frente tem Acho que aqui pro lado tem Ali, ó Aqui do lado tem Cara, eu vou tentar pegar alguns itens E vou voltar lá Hahahaha Bom, galera O nosso ataque ali no titã Não nos deu muita coisa Eu voltei ali no inferno Antes de atacar o titã E fiz um túnel, vocês vão ver Eu consegui recuperar as nossas calças E a nossa... Ah Ah Nosso capacete De resto Não consegui recuperar nada Eu peguei isso e meti o pé Rapidamente Rápido O que que eu já fiz? Já fiz armadura de Void Que é... Ela não é tão forte assim Mas... Cara... Dá pra usar E fiz também uma espada de Void Caso a gente morra agora A gente volta lá logo de seguida Coloquei aqui alguns bifinhos de porco Pra esquentar Beleza, galera E eu vou assim Se liga como que eu fiz lá O resto tá tudo organizado Hahahaha Cara... Esse boss... Eu vou enfrentar ele mesmo, galera Não vou enfrentar outro Ferrou 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 Aí não tem nenhum porquinho Tem outro porco aqui, ó Tem outro porco aqui Beleza Vamos matar esse aqui O Gigantossauro Beleza Vamos matar esse aqui Porque nem... Bom, bom Seguinte, galera A minha estratégia vai ser o que? Vai ser ficar do lado de fora Da arena E tentar matar esse boss maldito Eu fiz um túnel Vocês vão ver aqui, ó Que eu varei lá perto da lava Onde eu fui buscar os meus itens Deixa eu matar esse aqui já Beleza E meu intuito é o que? É ficar aqui, ó Matando ele Vamos ver Vamos ver se ele vai vir pra perto de novo Ah, está vindo já Vamos ver se a gente consegue acertar ele daqui, galera Estou acertando 666 166 Nossa, ele está com muita vida, mano Ele está com muita vida Ele está com muita vida E eu vou morrer Eu vou morrer Não vou conseguir matar ele com essa armadura E com essa espada Não está nem dando dano nele Não está nem dando o dano que eu preciso nele, galera Eu preciso encontrar armaduras mais fortes Para eu poder enfrentar esse cara, mano Preciso, preciso mesmo Se eu pegar armadura de void Será que dá mais dano nele, galera? Vou ficar daqui agora De onde eu Só que aqui os carinha conseguem subir Porque eu fiz uma escadinha para eu voltar E eles conseguem subir por aqui, ó Eles conseguem subir por aqui Essa espada, pelo que eu vi Não demos nenhum dano nele, velho Nenhum danozinho sequer Não consegui encostar nesse maldito Olha, já está vindo Ele me dá dano antes de eu chegar em mim, mano Deixa eu ver aqui, espera aí Não estou dando dano nele Eu vou buscar... Caraca, deixa eu sair daqui Ai, caraca Eu vou buscar a espada de void Eu não sei se aquela espada de void Se ela vai ser tão boa assim Se vai conseguir tirar dano nele Porque com essa espada aqui Eu não estou conseguindo tirar dano nenhum Dele Nenhum, nenhum, nenhum Simplesmente não tira Deixa eu botar aqui Vamos pegar a de void E vamos voltar para lá, galera Coisa muito rápida Porque nós somos extremo bolado Cara, esse aqui é o mod mais difícil do que o Extra Craft O Extra Craft a gente conseguiu concluir e matar os bosses de boinha e de boinha E aqui não está dano, mano Não está dano Vamos ver esse daqui agora se eu consigo Venha a mim Venha a mim Tem tanta gente ali embaixo Que ele não consegue nem sair do lugar Não, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo, galera Ele está vindo Estou tirando, tirei seis pontos dele Ou ele te tirou sozinho? Caraca Caraca Como que os bichinhos estão vindo aqui onde eu estou? Como que os bichinhos estão vindo onde eu estou, mano? Já era Agora perdi minha armadura de vez Caramba Eu vou ter que explorar mais esse mod, galera Caraca, eu não consegui matar o de gelo Que eu não... Mas agora eu consigo chamar ele Porque para acordar o de gelo É só dar aquela essência ali de vida Aquela essência verdinha para ele Que ele vai acordar Mas o de gelo, ele é muito mais forte do que esse de fogo, mano Eu vou ter que, sei lá Encantar alguma armadura, alguma espada Vou ter que andar por aqui bolado, explorando, galera Para a gente conseguir enfrentar esse boss ali do inferno Cara, esse mod é muito difícil Vocês que estão jogando aí comigo Alguém conseguiu matar esse boss do inferno? Vocês que instalaram o mod que o Rodrigo passou para mim O Rodrigo é boladão Ele é o mestre dos magos dos mods, galera Haha Valeu, Rodrigo É nóis Cara, não consegui, não consegui Eu vou jogar mais aqui Vou tentar encontrar mais itens para a gente E é isso, galera Esse nosso vídeo aqui vai ficar por aqui Eu estou... Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram Um super abraço Fiquem bem Hahaha Ui Há Tchau 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 Tchau